O evento com parceria com o anime, o evento Aspirantes, está voltando para Mobile Legends, exatamente, mas ainda não tem uma data revelada, mas já tem suas duas próximas skins. Tem um easter egg nesses eventos que você provavelmente já percebeu que ela lança duas skins depois do lançamento da skin da Fanny e da Layla e é exatamente o que aconteceu. Só que teve uma mudança principalmente no visual daquele easter egg, selecionaram duas heroínas diferentes para trazer novamente para esse evento em parceria com esse anime que na minha opinião é uma das melhores skins e visual sem dúvidas, com certeza eu acredito que muitas pessoas concordam. Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são essas skins que você consegue ver aqui, já foram lançados duas, a da Layla e a da Fanny, mas faltam ainda duas que são duas skins realmente bem legais e são duas personagens que você vai gostar pra caramba e eu tenho certeza, tá bom? Então se você gostar do vídeo deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e liga aquele sininho das notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal. Sabemos que o evento aspirante foi um evento de certa forma até um pouco caro, tá? Porque foi uma roleta bem carinha, então como você já está vendo aqui, desculpa vou ter que passar aqui, que é a skin da Angela, tá? Que está muito bonita por sinal, sério sem dúvidas vai ser uma das skins mais vendidas do Mobile Legends, está muito bonita e também temos outra skin. A gente sabe que o Mobile Legends atualmente só quer lançar skin, né? Optimização de jogo atualmente nada, mas lançamento de skin continua vindo com força, continua vindo bastante e cada vez mais pesado a quantidade de skins, né? Então a Angela como é uma das personagens mais queridas, ela não poderia deixar de ter uma skin das aspirantes, né? Com certeza os efeitos quando for lançar vai ficar extremamente bonito e também o evento em si vai ser continuado da mesma forma caro, tá? Porque são duas skins que vão lançar de dois personagens que são extremamente queridos, que é a da Angela e a da Ruby que você vai ver já já também. Que não estão nem em fase de desenvolvimento ainda, estão só na fase de desenho, não tem nem o esboço 3D ainda. Então quando tiver o esboço 3D eu trago aqui no canal ou posto aqui na comunidade, tá? Essas são skins de certa forma até interessantes, são skins legais, são skins bonitas. Tem um evento em si que a rapaziada consegue uma quantidade legal de skin, só tem um problema. Esse evento ele não é como todos os outros no Mobile Legends, ele tem uma espécie de um bingo diferente. Você precisa derrubar uma bola e essa bola quando você no caso completa 10 giros ela tem que cair no mesmo baú. E quando bater nesse baú, sequenciado né, 3 vezes nesse mesmo baú vai abrir uma skin da aspirante. No caso quando foi da primeira vez poderia ser tanto da Layla quanto da Fanny, tá? Então o evento de certa forma era bem carinho, porque vamos dar um exemplo, eram 3 variações de baú, como você vai ver já já. Eram 3 variações de baú que você precisava abrir e a cada giro de 10 você ganhava meio que um tiro né, da sorte. Agora se você gastasse 3 vezes o giro de 10 e caísse cada um no baú diferente, você ainda ia precisar acertar 2 vezes em qualquer baú. E mesmo assim ainda era muito difícil, então realmente foi um evento muito caro pra muitas pessoas. Outras pessoas tiveram muito mais sorte do que muitos outros no Mobile Legends né. Mas é um evento como qualquer outro no Mobile Legends que você vai precisar gastar diamante. Não tem essa de skin grátis garantida, esse aqui é um evento que eu acredito que realmente não vai ter. Então caso tenha, quando sair o evento e tudo mais eu trago aqui no canal pra vocês, tá bom? Música 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 Música